Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou eu, Kai. O vídeo de hoje é uma ficção em debate, é um FD da sessão especial de anime de domingo, de filmes. O filme de hoje é Tenki no Ko, que é a tradução para português, fica o tempo para você, o tempo com você, o tempo com você. Que é meio estranho, mas é mais o clima do que o tempo, né? Porque... mas tanto faz. Tenki no Ko é um anime bem recente, é o último do nosso Makoto Shinkai. Não sei se eu chamo de bom diretor ou mau diretor, porque ele tá numa fase de transição, Makoto Shinkai. E isso é um pouco problemático. Os primeiros filmes que ele fez, tem alguns meio-bouca, meio-termo, mas ele encaixou a mão muito bem em 5cm por segundo. E também no Jardim das Palavras, falando em português mesmo os nomes. Só que daí ele fez o mais famoso dele, que é o Your Name, né? Em inglês, que é... não lembro o nome em português e em japonês. Mas o Your Name, né? Que é o filme anterior dele. Antes anterior, Tenki no Ko. Não é um filme ruim, mas ele fica comercial no sentido... Negativo do negócio, porque ele começa a fazer as histórias, ou as emoções, ou os personagens, literalmente pra venda. Ele vende o filme. É diferente do, por exemplo, do 5cm por segundo, do Jardim das Palavras e outros filmes que eu não vou lembrar, mas ele tem vários filmes. Mas ele não tava vendendo o anime, ele tava fazendo uma obra, e transpondo uma mensagem, e tinha um roteiro. Não que Your Name não tenha, mas eu não tô falando de Your Name agora. Mas ele pegou tudo aquilo que ele tinha de bom, que era relações interpessoais, afetivas e amorosas, e mercadologizou. Mas de uma maneira muito forte. Os animes continuam muito bonitos, muito bem animados, com trilhas sonoras competentes. Voltando pra Tenki no Ko, né? Os dois, né? Mas principalmente no Tenki no Ko, é um anime bonito, é um anime com uma boa trilha sonora, é um anime bem produzido, com dinheiro, bem animado, com personagens carismáticos, mas extremamente comercial. E isso implica em alguns vícios dentro do anime, que eu considero particularmente terríveis. Assim, o Your Name já era problemático em alguns pontos, mas o roteiro do Your Name era muito rico. É muito bonito o Your Name, você pega aquele roteiro lá de viagem temporal, e lapso do tempo de alguns anos, de um pro outro, e aquele negócio de transpor o corpo também, que não tem muito nada de original, mas foi muito bem feito em geral. E os personagens eram bons. E as transições das cenas foram legais também. Agora, o Tenki no Ko é meio que um anime forçado. É meio que uma continuação de Your Name, e ainda tem os personagens de Your Name no filme, é o mesmo cenário. Além de ser uma continuação, é uma continuação... Literalmente forçada. É bem forçado o filme, em vários sentidos. Uma coisa que vocês podem perceber, que eu nunca reclamei, mas eu vou reclamar agora. É muito Insert Song. Tem Insert Song o tempo inteiro. O filme se vende, ele força você... Tipo, tem um estágio, digamos que você está no estágio de emoção de 0 a 10. O filme tenta te forçar a ficar no estágio 10 o tempo inteiro. É o estágio de comoção, de... Não, no fim do filme principalmente, nas últimas meia hora, uma hora do filme. Ele força você, como espectador, a ficar e tentar se engajar emocionalmente com os personagens ao extremo. Mas é um negócio tipo, ele pega toda aquela gama de emoções, aquela gama de interações interpessoais, faz o personagem virar Karikato, que é o protagonista lá, nem lembro o nome dele. Eu vi esses tempos, mas é o... O Hodaka. O Hodaka. O Hodaka. O Hodaka, ele entra em desespero e começa a fazer um monte de ações mirabolantes e gigantescas e heróicas. E do nada o filme vira uma epopeia. E um show de luzes também. Que é uma crítica que eu fiz a Pro Maré. Só que em Pro Maré, ele é propositamente show de luzes. E nesse filme do Tenkinoko, ele não é propositamente show de luzes, mas ele junta uma gama enorme de emoções e te joga gola abaixo. E é agressivo, o filme é agressivo, o filme é violento. É um tipo de romance, é um tipo de perda totalmente de sutileza. Pega a sutileza que ele tem no Jardim das Palavras, que ele tem em 5 centímetros por segundo. Ou como o relacionamento é desenvolvido. E tem desenvolvimento. Aqui não. É um menino que vem traumatizado de uma ilha, porque ele tá sofrendo bullying, não tá feliz e não é explorado isso. O background não é bem desestruturado, não dá pra saber o porquê que ele saiu de casa. Ele simplesmente foge de casa. Então já é um problema. Já me encaixou um problema aí. Aí tudo bem, ele vai, começa a ver a vida dele ali em Tóquio, desenvolvendo novas técnicas pra sobreviver. Tudo bem. Aí o menino acha um revólver. Tudo bem, ele acha um revólver. Mas o bicho não viu que ele era um revólver. Ele começou a usar de amuleto o revólver. Tudo bem, tem 15 anos, é meio burro. Mas puta que pariu, isso me irritou. Tá, o filme não foi o filme que me agradou muito. Então eu vou falar um pouco com um raio às vezes. Mas enfim. Tá, tudo bem. Dão desconto, vai, moleque. Andando com um trabuco na mão e pensando que é de brinquedo. Tá, vai. Ele é sobrevivendo ali em Tóquio, tentando arrumar emprego. Divertido, interessante. Ele interagindo com um amigo dele, que não é bem amigo, que teve uma história muito jogada. Que é o Keisuke. Keisuke é um pai solteiro, né? Porque a esposa dele morreu e não mostra como a esposa dele morreu direito. Então fica meio que nas coxas o desenvolvimento do Keisuke. Embora ele tenha uma filha que ele queira virar, que é a paternidade dela da avó, né? Que tá com a avó materna, ele quer pegar a paternidade. Enquanto isso ele trabalha com um trabalho meio escuso ali de investigar contos populares, né? Contos, lendas urbanas. E esse plot das lendas urbanas é jogado. No meio do anime ele começa a ser... Porque muda, né? Ele tem um plot e o Odaka trabalhando pra esse cara. E ali ele interagindo com a Natsumi, que é a melhor personagem do anime. É muito bonito o traço dela, a personalidade dela é legal. Eu gostei bastante de Natsumi. E tudo bem. Aí ele muda completamente, ele começa assim... A trabalhar junto com a Hina. Ela controla literalmente o sol. Ela tira as nuvens do tempo, né? Ela é uma deusa. Ou uma entidade. E ela ganha esse poder porque a mãe dela morre. E porque ela tava triste, rezou e tal. E aí tem... Enfim, voltando. Ele tá trabalhando com o Keisuke. Ele para de trabalhar com o Keisuke. E todo aquele plot inicial, ele é meio que jogado pro bairro da terra. Jogado pro bairro do tapete. Tipo, o que aconteceu com o Keisuke. Como ele virou no fim do filme, ele se tornou um editor renomado. Ele era um nada. Assim, nem sei como ele conseguia ganhar dinheiro daquele jeito. Era bem bizarro. Mas enfim, ele era um sensacionalista. Ele ganhava uns trocados fazendo umas histórias bizarras. E o Odaka, ele para de trabalhar pro cara assim, meio que no nada. E começa a fazer toda a rotina dele com a Hina. E o plot vai mudando. Então, o filme, a estrutura de roteiro dele é horrível. É muito furada. A Natsumi mesmo, a gente não sabe. A gente pensa que ela é... Ela fala que tá com o dedo, né? Em relacionamento com o Keisuke. Meio que na brincadeira, provavelmente. Mas ela é a sobrinha dele. Ela não tá em relacionamento com ele. Embora a gente pense que sim. Aí, ela corta esse plot. Corta essa brincadeira. Ela tá tentando ser proletária. Tentando procurar emprego. Enquanto tá ali ajudando o tio. E não mostra nada da família dela. Não mostra nada do background da Natsumi. A Natsumi também é um personagem meio jogado. Assim como a esposa do Keisuke que morreu. E assim como a filha dele que tá ali só por tá. E tá com asma. Então, é um negócio muito, mas muito... Mal amarrado. As histórias de secundárias são mal amarradas. E a história primária é bem amarrada? Não. Não é. Como eu falei, é um anime forçado. Ele pega a mesma vibe. Ele joga uma grande eloquência muito, muito ampla. Dá um poder pra Hina de controlar o tempo. E fala que ela é a mulher Sol. A menina Sol. Que tira a chuva, né? Não mostra a mitologia das nuvens. Ou a mitologia do continente. Meio que tem um mundo paralelo entre o céu e o céu, né? Entre o céu e a estratosfera. É a terra, o céu. Aí tem as nuvens ali. Tem uma espécie de mundo paralelo entre as nuvens e a estratosfera. Que é um mundo novo. Que é um mundo divino. Que é um mundo... É que não é explorado. É tipo o mundo de Okai. É jogado, assim. Tipo, tem aquele velho lá no meio do filme que chega e fala algumas coisas importantes. Sobre a cúpula celeste. Tem aquele cientista também que é entrevistado pelo próprio Hodaka. E pela Natsumi. Sobre as coisas relativo às... Enfim, o desconhecido na estratosfera. Até vai. Mas é um plot muito mal trabalhado. É raso. É raso e é eloquente. Então você fica nessa. O filme é interessante. Tem personagens rasos. Obviamente interessante. Os rodakam porre. A Hina é legalzinha. Perdeu a mãe. Tá, tá. Tem o irmão dela. O irmão dela. Nossa, o irmão dela é horrível. É um mulherengo. Meio bobo. Que... É o Nagi, no caso. Vai. Engolo. Beleza. Mas não tem sutileza. O filme é todo forçado. É um filme forçado. O anterior era um pouco forçado. Mas tranquilo. Esse aqui é o triplo do forçado. Tenku no Ko. É um filme que você tem que fazer. É um filme que tenta ser grandioso. Porque se ele não for grandioso. O filme anterior. Ele tipo foi a obra-prima do Shinkai. Mas não foi. Porque a obra-prima dele é o 5cm por segundo. Mas foi uma espécie de filme muito bombástico. E deu uma puta de uma pressão nele. Fazer um outro filme tão grande quanto. E ele fez o pior. Ele desabou na mercadologia. O filme inteiro é clichê em charáter. Enfim, expressividade de personagens. Tirando a parte estética que é legal. O filme é muito forçado. Principalmente no fim dele. A primeira metade até vai. Tranquilo. A construção ali é legal. Você pensar. Dá pra eles fechar os plots. Daí eles começam a enterrar os plots. Aí começa a ficar problemático. Então da metade pro fim do filme. Ele dá muito tranco. Tanto é que. O Keisuke fica jogado. O Nage fica jogado. A Natsume fica jogada no filme. Eles são secundários. Mas ficam jogados. O desenvolvimento da Hina. É pífio. Tudo bem. Ela perdeu a mãe e tal. Não tem nenhum outro parente. Aparentemente. Não mostra o que acontece com ela direito. Só mostra os conflitos dela com o poder dela. Depois que ela já usou bastante o poder dela. O conflito mítico. Fantasioso do filme. É quase inexistente. É só uma pincelada aqui. Uma pincelada ali. Então. De onde veio o poder dela? Por que veio o poder dela? Fica bem nas coxas. O Yarname funciona muito melhor nisso. Ele tem um roteiro. De fato. Aqui não tem roteiro. Aqui é um monte de ideias. Bem que. Juntadas. Então. O filme fica muito estranho. Vou passar as imagens pra vocês. Que o filme é muito bonito. Mas. Enfim. O filme ele fica meio. Ele é travado. O filme é travado. Travado nesse sentido de desenvolvimento mesmo. Ele é parecido com o Taki Amitsu. O Metsuha. Do filme anterior. Só pra dar um. Um revival. Pra trazer um carisma. Pra dizer que eles estão ali. Que eles vão ter relacionamento entre eles. E tal. Provavelmente vão ter. A parte onde Tóquio é imundada. E destrói em Tóquio. É tipo. O que? É bem. Tá bom? Eu falei. O filme ele te força a engolir. O plot. Ele te força a engolir o relacionamento. E o Hodaki e a Hina. Até que tem um desenvolvimento legal. Pelo menos relacionamento de afeto. O Shinkai sabe fazer. Então. É crível. O relacionamento do Hodaki com a Hina. O que não é crível. É. Toda aquela. Nossa. O. Tem aquele cara loiro lá. O da máfia. Não é bem acusa. É aquele. Tipo. Ele tem família. Ele tem uma esposa e um filho. Eu mostro o esposo e o filho dele no filme. No fim do filme. Só que. Ele é tipo pedófilo. Ele é tipo agenciador de mulheres. E não é contado. Ele é um personagem secundário. Que deveria ser trabalhado. E não é trabalhado. A polícia tem um monte. De coadjuvante ali. Que também. É tudo. Whatever. Nem mostra os pais. Do Hodaka. É só. Tipo. Tudo. Sabe-se lá. Tipo. Eles querem que o filho volte pra casa. E não. E mandam investigadores pra cima dele. E as consequências dos filmes. Das ações dos personagens. Também. É meio jogada. É. Enfim. É um filme cheio de furo. Mas cheio de furo. Que você não vê. Por que você não vai ver os furos. Porque o filme. Ele é comercial. Ele é extremamente emotivo. Ele é extremamente carismático. Então você ignora. Os furos do filme. E só vê o show de luzes. E é isso que me irrita. É. Bem. O Shinkai. Faz coisas lindas. Fazia. Ele poderia voltar a fazer coisas lindas. Mas agora ele só vende a alma dele pro mercado mesmo. E o filme ele. Ele sabe. Público. Ele sabe convencer o público. E ele se vende como uma coisa grandiosa. E aquelas cenas ridículas. De amor. Em extremo. Assim. Em momentos extremos. Que o Hodaka faz. Que a Hina faz. É um dramalhão. Assim. Com uma amplitude muito ampla. Ampla no sentido de que. Ela é demais. É o filme. Qual a palavra que eu ia usar? É. Menos é mais. Menos é mais. Pra esse filme ele deveria ser um filme mais tranquilo. O filme. Ele. Se. Engrandece demais. E ele. Literalmente. Colapse em si mesmo. Então. Menos é mais. Menos é mais. É o que eu diria pra esse filme. Menos megalomania. Menos show business dramático. Menos relacionamentos estratosféricos. Mais detalhe. Mais aprofundamento dos background. Dos roteiros secundários. Ou seja. Dos plots secundários. Pra dar maior densidade pros plots primários. O plot primário em si. É jogado. É o tipo de plot que. Se você. Tentar criticar o filme. For ver. Ele é cheio de furo. Em vários sentidos. O sentido mágico. Tudo bem. Você tem vários filmes. Que até outros diretores fazem. Assim. Na fantasia. Tipo. Ah. Tô caindo do céu. É um clichê básico do Japão. E vou aparecer aqui. Nesse. Nesse. Tóri. Nesse templo. De transição do mundo. Da fantasia. Para o mundo da realidade. Tudo bem. A gente engole isso. Não tem problema. Mas. Que entidades são aquelas que vivem no céu? E por que chove tanto? E como assim? A chuva é natural? E como assim? A desculpa do filme. É que a baía de Tóquio. Era imundada. Há 200 anos atrás. E está voltando. A sua naturalidade. Então. Tipo. Vamos imundar Tóquio. Simples assim. E. E. O poder dela também. É meio. Sei lá. Estranho. Vamos fazer. E. E as relações. Quais as relações políticas. Que tem esse poder? Ela é filmada. Ela ganha a mídia. E a mídia é ignorada. Tipo. A menina tem um poder sobrenatural. Literalmente. E. Não tem nenhum tipo de caça. Expert. Caça Esper. Se chama o nome de Aspers. Aquelas pessoas que tem poderes sobrenaturais. Em alguns animes. Ou. Mutantes. Ou coisa assim. Ninguém vai atrás. Ninguém. Entendeu? Mesmo ela sendo filmada. Fazendo um negócio. E é uma coisa bizarra. E. Tudo bem. Isso. Tem que ter a verossimilhança interna do anime. E a verossimilhança interna do anime. É que ele não está nem aí para isso. Então. Tudo bem. Vai. Vamos respeitar isso. Ah. Eu não sei. Cara. A única coisa que salva nesse filme. É a intenção. Porque. O modo como ele é feito. É forçado. Ele é um filme exaustivo. Eu demorei para ver ele. Ele não flui bem. Ele não flui bem. Embora o drama. Dos personagens. Do carisma dos personagens. Faça você ver o filme. Ele dá muito tranco. E tem aquela cena do. Nossa. A cena dele abrindo na janela. Tem umas idiosincrasias. Que me irritaram pra caramba. Tipo. O Kei-Suke abrindo a janela com água. E destruindo os livros dele. Porque sim. A mesma coisa com o Rodaka olhando um revólver e pensando naquele brinquedo. E nem tira o pente. Nem nada. Começa a usar aquilo no pescoço. Tipo. Cara. Ah. Não dá. Ah. É foda. A Reina também não tem nenhum parente. Nem um amigo. Nem nada. Ela simplesmente se ferrou ali. E não queria que a assistência social fosse pegar e tirar o Nagy. E separar ela do Nagy. Não mostrou se ela foi ou não separado do Nagy. E depois ela assumiu que ela era a mina da água. E assumiu que ponto final. E que imundiu o mundo. E as consequências climáticas daquilo também não é dito. Porque imagina chover 24 horas por dia por 3 anos em uma cidade. Não é só a cidade que vai imundar, cara. O nível do oceano aumentou por causa daquilo. Então não era só Tóquio que tinha imundado. É uma coisa mais cataclísmica, né? O mundo inteiro tinha entrado em problema aí. Quantos bilhões de prejuízo teve por causa da Reina. Tá no planeta, enfim. Tá ali como o deus. Deus numa situação tanto quanto impertinente, né? Porque ela não voltou pro... Digamos, pro mundo onde ela deveria voltar. E por que ela deveria voltar também não sabe-se. Porque só tem entidades elementais ali. Não tem nenhum outro ser humano naquele lugar. E é muito mal explicado. Enfim, ela era um sacrifício do deus de alguma coisa. Bem, jogaram pra escanteio isso também. Enfim... Tenkinoko, como eu falei, não é um filme bom. Ele não consegue ser ruim, mas ele é megalomaníaco. E tem muito insert song nesse filme, cara do céu. É muito barulhento. Ele é muito... Ele tenta ser grandioso. É um filme exagerado. E quanto insert song tem? Como eu falei, ele tenta ampliar a emoção o tempo inteiro. Pra você ficar... Entendeu? Desgastante. É como se você tivesse que se importar. Porque você tem que se importar. Ele faz você engolir. Literalmente força você a se importar. Então é um filme forçado. E ele é uma cópia do Your Name. É uma cópia mal feita. Então ele é ladeira abaixo do Your Name. E ele não merece a nota que tem no MDB. E ele tem... Vou cortar aqui os slides. Já ficou bom tempo. Vocês viram bastante. Mas passar o MDB só pra vocês verem aqui. Ele tem 9 no MDB. Tudo bem. É um filme recente. Só tem... Não. Tem bastante review já. Mas é aquele esquema. As pessoas vão na inércia. Se você comparar esse filme com outros filmes, cara. O filme é muito mal estruturado. Ele é muito forçado. Pega os filmes do próprio Mamoru Hosoda. Que tem uns filmes bons ultimamente. Que não são forçados. São filmes mais pé no chão. Esse filme, ele literalmente... Acho que vocês não viram a imagem no fundo, né? Acho que eu tava viajando aqui. Agora vocês veem. Mas ele literalmente, ele... Ele força demais. Eu não consigo... Eu não consegui nem fazer uma crítica decente pro filme. Porque eu tô irritado com o filme. Aí vocês viram aqui, né? Então. Desses 20 minutos de crítica... Comigo irritado com o filme. Porque tem que no Ocoo não é um filme que eu gostei. Mas não é um filme que eu me irritei também. Como eu falei. Ele desanda da metade pro fim. Até a metade, até tá, até vai. Mas depois da metade do fim, aí ele... Ele mata o filme. Tem elementos interessantes. Mas é encoxado. É tudo nas coxas. Enfim. Não gostei. Em geral. Vou fazer um artigo de boas neutro. Não vou fazer um artigo hater nem nada. Desculpa por ser um pouco hater no vídeo. Não gosto de ser hater. Mas... É como os meus amigos do clube estavam falando. É um filme muito comercial. E... Quer dizer, eles nem viram o filme. Eles estavam falando do Your Name. O Your Name já é um pouco assim. Mas... Esse Tenko Nocoo... Ele é muito... Ah, não é artístico, sabe? Ele é genérico. Ele é genérico e ele é forçado. Eu sei que eu repeti essa palavra várias vezes. Desculpem mesmo por fazer uma review negativa. Eu sei que a maioria das pessoas devem ter gostado pra caramba do filme. Eu vou ficar puto comigo. Mas... Sério. Ele não é um bom filme. Compara com Mamoru Yoshi. Com Mamoru Hosoda. Com outros diretores aí. Tipo Miyazaki da vida. E você vê que é um filme mais centrado. Mais estruturado. Com roteiro competente. Esse filme ele tem muito ponto furado. Dá muito no vácuo. Mas tudo bem. Você acaba comprando as coisas. Mas... Mas não. Eu não compro. E fica coisa em aberto. Fica coisa meio nas coxas. Relação da polícia. Relação da escola. Relação dos deuses. Dos elementos. Relação dos nossos personagens secundários. Porque introduzir os personagens de Your Name ali era completamente desnecessário. Eles foram simplesmente gratuitos no filme. Não tinha necessidade de eles aparecerem. Se fosse pra dizer que era o mesmo cenário. Fizesse, sei lá, uma... Uma coisa mais tranquila. Eles não precisavam ter protagonismo no filme. E tiveram. E é isso. Pessoas, foi mal. Sei lá. Talvez uma das revistas que eu não gostaria de ter feito. Mas eu gostei do filme em... Pelo menos na metade dele. E é bonito o filme. É bem bonito. Mas me irritou. Mas esse é pessoas. Até mais. Até o próximo review de filme de sessão anime especial de domingo. E é isso. Falows. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso.